A CIDADE NO BRASIL Tira, entra, bate, bate, entra, entra, pós, aqui PONTO SUBINASAL, CONTROL e esse ponto Causa...dor é enorme aqui Tira, traqueira, empurra para frente NUTRA, BAIXO, DEPRILE, PARTE Tira, entra, bate, bate Bate, entro, pode, aqui, ponto subnasal, controle desse ponto, causa, torne, enorme equitivo, traqueira, empurra para frente, nunca, abaixa, retira, parte. Legenda por Sônia Ruberti